O Fala Carlão deste sábado, 23 de maio, sábado ensolarado aqui no Norte Linguais, que está em Campo Norte, no dia de campos lotados da Tulipa Agropecuária. Neste momento, a parte das palestras, onde estão falando vários técnicos que mostram como é o trabalho de seleção aqui da Tulipa Agropecuária, que pertence ao grupo Delta G. O Fala Carlão de hoje fica por aqui. E a Mad Stone.